Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo, vou te convidar pra entrar na minha cozinha Fique à vontade, porque hoje a gente vai fazer pizza de couve-flor, gente A pizza famosa aqui do canal que eu fiz, vocês falaram Helene, quero receita, quero receita Eu postei a receita lá no Instagram, mas alguns não tem Instagram Ou não me seguem, que é isso que tá aparecendo aí pra vocês Então se você não tem Instagram, não me segue, vou ensinar pra vocês aqui E vou me deliciar com essa belezura, gente, acreditem ou não Fica até mais gostosa do que a pizza feita com massa de pão Bom gente, a primeira coisa que você precisa fazer é adquirir um couve-flor Bom, aqui na minha cidade, você consegue encontrar no supermercado na faixa de 7 a 8 reais, o que é caro Porém esse daqui, que não é tão grande, eu comprei na feira E eu paguei 3,50, foi 4, não lembro direito, mas foi metade do que custa no supermercado Então fica a dica aí pra vocês O próximo passo aqui é lavar ele, arrancar as arvorezinhas que tem nele e colocar pra cozinhar Bom gente, nosso couve-flor tá cozido Como que eu sei o ponto perfeito pra pizza? Ele tem que despedaçar assim, ó Você pega na mão, faz isso aqui, ó Ele despedaça E dá pra você ir adiantando aqui, ó O papel do seu liquidificador Se você não tiver processador, pode usar liquidificador mesmo Usa a função pulsar, vai batendo devagar, vai colocando pedaços menores Vai fazendo aquele jeitinho pra conseguir bater toda essa massa aqui E é o que eu vou fazer neste momento Bom gente, esse é o resultado final da nossa massa, ó Bem batidinha Agora a gente vai transferir essa massa pra um guardanapo Porque tem que tirar todo o líquido dela Porque o couve, ele absorve muita água pra ele E o fato dele tá cozido dificulta o processo de transformar isso daqui numa pizza Gente, depois de tirar o caldo do couve-flor, ó No guardanapo, agora a gente vai jogar aqui, ó Pra começar, de fato, a fazer a massa Agora quebre um ovo em cima dessa massa Em seguida adicione 100 gramas de queijo ralado Agora é só misturar bem Até os ingredientes ficarem todos incorporados Adicione uma pitadinha de sal Dá uma experimentada E se tiver legal O seu gosto Já pode levar pra forma Agora leva pra assar de 20 a 25 minutos Se for no médio Enquanto a pizza assa, sinta a fumacinha aí do nosso molho natural Gente, esse molho aqui fica uma delícia Nada mais é do que aqueles tomatinhos cereja, sabe? Vou mostrar pra vocês Ó, esses tomatinhos aqui, ó Eu bati cerca de 25 tomatinhos bem picadinhos no liquidificador Agora coloquei ele na panela Deu uma refogadinha Coloquei uma colherzinha de amido de milho Também conhecido como maisena E um pouquinho de sal E aí eu vou dar uma experimentada Ah tá, coloca um pouquinho de orégano também Pra dar um gostinho de pizza de verdade Outra coisa que eu fiz enquanto o couve cozinhava Era cozinhar esse frango aqui, ó É o filézinho de sassame Cozinha aí do jeitinho de sempre, sabe? Os temperos você cozinha aí de acordo com o que você gostar E eu vou desfiar ele todinho pra colocar na nossa pizza Bom, nossa pizza acabou de sair do forno E aí você faz o que eu tô fazendo aqui, ó Fazendo vários buraquinhos Pra quando a gente jogar o molho Ele entrar e ficar ainda mais gostoso Gente, tá uma delícia Tá incrível A massa é maravilhosa Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui Vai ser o nosso molho de tomate E gente, a nossa pizza tá tão cheirosa Tão maravilhosa Tão incrível A gente vai cortar agora pra mostrar pra vocês Mas ela tá maravilhosa A gente vai cortar agora pra mostrar pra vocês Tchau.